Nós estamos de volta com o Jornal da Guará e vamos começar esse bloco com um giro, com os nossos repórteres trazendo informações pra gente. Pra começar esse giro de notícias, nós vamos chamar Hugo Reis. Hugo, muito boa noite pra você. Que destaque você nos traz? Oi, Pascoal. Não é o Hugo, não. Começa aqui comigo. Boa noite pra você. Seu Hugo vem já já. Olha só, a informação que eu trago é sobre a geração de empregos. O Caged divulgou os números no Maranhão. Entre as vagas abertas e fechadas, o impacto ficou em 1.205 vagas abertas. Uma alta de 0,29%. No acumulado do ano, a alta de 0,99% e isso só nos municípios com mais de 30 mil habitantes. Em todo o Maranhão foram 2.087 vagas. São Luís teve um crescimento menor em relação ao resto do Estado. Em junho, com apenas 81 novas vagas de emprego. Já em Peratriz, teve a abertura de 80 novos postos de trabalho. Os setores que mais contribuíram foram a indústria de transformação e o comércio. Agora sim, vamos com o repórter Hugo Reis. Hugo, boa noite. Oi, NL, boa noite a você. Boa noite ao Pascoal, do estúdio. Agora sim, sou eu. Então, o emprego caiu e a indústria também está em baixa, viu? Um estudo elaborado pela Fiema mostrou que a produção industrial voltou a registrar essa baixa. As empresas de maior porte foram as que registraram maior diminuição da produção, 2,6 pontos, enquanto as de pequeno porte ficaram em 2,1 pontos. Ainda segundo o estudo da Fiema, tendo como base o mês de março, que foi o último mês em que a produção industrial registrou um nível satisfatório, o recuo chegou a 8 pontos. Lembrando que essa é a segunda queda consecutiva verificada pela sondagem, conforme confirmou a Fiema. Bom, nós vamos agora com a repórter Raíssa Oliveira, que encerra nosso giro com informações. Raíssa, boa noite. Oi, Hugo. Boa noite para você. Minha informação é mais light. Não tem nada a ver com emprego, nem com economia, como você e a Aniele trouxeram. Minha dica é mesmo de diversão. Afinal de contas, estamos na temporada de férias. Além dos museus e casas de cultura, que vão estar abertas no Centro Histórico, também teremos a programação a ar livre. Então, o endereço dessa diversão é a Pracinha da Lagoa, amanhã, a partir das 5h30 da tarde. E o detalhe é que essa programação é toda voltada para a garotada, com parque de diversões, personagens infantis, recriação, banda infantil, show de mágica e atrações circenses. Ou seja, os pais não podem deixar de levar a garotada para curtir as atrações. É isso, então. Eu fico por aqui e volto ao estúdio com você, Pascoal. É isso aí, tá legal. Muito obrigado por suas informações. Boa noite. Obrigado, na verdade, a todos os nossos repórteres que o trouxeram a esse giro de notícias. Bom final de semana a todos e até segunda-feira. Olha só, assim que acabar aqui o Jornal da Guará, ainda dá tempo de você sair de casa e ir lá na Praia Grande, porque até as duas da manhã vai estar acontecendo o Festival de Quadrilhas. O mês de junho terminou, as férias estão bem aí e a novidade na cidade é a primeira edição do Campeonato Maranhense de Quadrilhas Juninas. São 11 grupos que participam da disputa e foram selecionados por meio de edital. Vão representar o Maranhão no Festival Nacional, que será em agosto. O primeiro campeonato é para alavancar e difundir, é universalizar as quadrilhas juninas no nosso estrado, porque a campeã vai para Brasília dia 3, 4 e 5 de agosto. Os grupos vêm de várias cidades do estado, como Pinheiro e Carutapera. E, diante da equipe de jurados, devem demonstrar em 30 minutos o que se tem de melhor na quadrilha junina. O regulamento prevê que as cinco mais bem colocadas já vão estar classificadas para a próxima edição que acontece no ano que vem. Nosso objetivo é incluir no calendário da cidade, essa é uma forma de incentivar nossas danças regionais ainda mais. E para eles vale muito a pena a disputa, que mais parece um desfile de vestidos e roupas, que necessitam de empenho de todos. Mas o destaque maior é querer mostrar a força cultural da quadrilha no calendário da cidade. Uma expectativa da gente aqui, entendeu? É mostrar o nosso trabalho, é mostrar o que nós temos de melhor na cultura de São Luís. É isso aí. Nós vamos agora fazer um convite para você acompanhar uma reportagem que mostra um espaço incrível aqui na ilha, o sítio Piranhinga. A repórter Bel Soares vai nos mostrar os recantos desse lugar aberto à visitação pública, que guarda muitas histórias e tradições. Sinos, brasões, ruínas de uma senzala. Elementos que protagonizaram uma época. Não estamos no século XVIII, mas aqui no sítio Piranhinga podemos facilmente ser transportados para lá. São mais de 40 hectares de preservação histórica, cultural e ambiental, que se apresentam com um combo turístico imperdível. O casarão, com cerca de três séculos, mantém conservados os traços da primeira construção. Essas cadeiras, por exemplo, ainda ostentam o brasão da família do primeiro dono do lugar, o português José Clarindo Souza. Mas é a personalidade da terceira dona, a arquiteta e artista plástica Virgínia, que nos permite conhecer as origens daqui e um pouco das habilidades do povo romeno para a arte em estilo mosaico. Como todo lugar que abriga a história, o sítio Piranhinga é cheio de peculiaridades. E algumas geram muitas curiosidades em quem visita o lugar. Como essa mureta na varanda. Ela é toda feita nesses mosaicos. E a história é bem interessante. Ocorre que a terceira dona do lugar, a dona Virgínia, recebia muitos presentes dos amigos. Entre esses presentes, louças. E o que ela fazia? Quebrava tudo. A ideia era que esses pequenos pedaços de louça que constroem esse mosaico trouxessem um pouquinho desses amigos que presenteavam a dona Virgínia. O espaço ficou conhecido como os amigos da Virgínia e permitiu que muito mais pessoas participassem da construção desse lugar. O nome Piranhinga, porém, antecede a delicadeza da artista. O nome Piranhinga, ele vem do grego, né? Que é dividido em duas partes. Pira, que quer dizer fogo, e Nhinga, lugar. Lugar de fogo, né? Por que lugar de fogo? O primeiro dono, que foi o tenente José Clarino de Souza, ele produzia o cal, né? E tinha duas caeiras naquela época, né? Então o pessoal colocava madeira para fazer o fogo e esse fogo ficava bastante alto, né? Então o pessoal que passava de embarcação olhava esse lugar, com esse fogo alto, né? E colocou esse nome, lugar de fogo. O soar do sino ainda é o mesmo de séculos atrás, mas a beleza da peça nem tanto. O sino era acompanhado por outros dois menores, todos banhados a ouro. Só sobrou o níquel. Entre 1939 e 1940, o sítio ficou completamente abandonado. Oportunidade perfeita para que saqueadores pudessem levar tudo o que encontravam pela frente. Aqui na capela, por exemplo, essas paredes eram todas revestidas em ouro. Não sobrou nada. O que a gente consegue ver aqui no sítio, seja na capela, na Casa Grande ou em outros espaços, foi reconstruído pela Romena Virgínia, que morreu em 2003, no Rio de Janeiro. E o último pedido dela em vida, que o corpo fosse cremado e as cinzas trazidas para cá. No terraço, a história ainda reina, imponente. As esculturas de pina em frente à capela, ao casarão, na mureta, são o símbolo de poder e riqueza de épocas passadas. E descendo as escadas, mais história. Outro elemento que chama atenção aqui no sítio é essa escadaria. Ela tem o formato serpente, mas é o Johnny, o guia turístico, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as peculiaridades dessa escadaria. Johnny, o que tem de diferente aqui? A gente tem aqui a escadaria, que é em forma de serpente. Ela tem 96 degraus. E nela a gente tem três banquinhos. Em cada curva da escadaria, a gente tem um banquinho, que é chamado de namoradeira, onde só os donos podiam sentar para conversar, para olhar o pôr do sol. E que desce diretamente lá na senzala, que a gente vai conhecer. A escadaria era o único acesso ao sítio. A calmaria às margens do rio Bacanga ocupa lugar de um período frenético de chegadas e partidas de embarcações. O lugar já abrigou uma fábrica de cal. Os sarnambis eram a matéria-prima. O guia mostra a caldeira onde o produto era feito e ao lado a senzala, transformada em depósito. Abrir essas portas não é apenas uma ação de acessar um espaço. Em um capítulo escrito à base de sacrifícios e lamento de um povo inteiro. No percurso histórico, uma pausa para o turismo ambiental. Por que não? O espaço oferece alternativas para trilha, cerca de um quilômetro. O sítio contava com um pequeno zoológico, infelizmente desativado há mais de cinco anos. Trilha adentro e o turismo ambiental volta a dividir o protagonismo com a história. A moreta são ruínas da muralha construída pelos franceses, temendo a invasão holandesa. Está vendo esses buracos? Então, a ponta dos canhões ficava ali. À frente, um mistério. Um poço com mais de três metros de profundidade. A água vem direto dos lençóis freáticos. Nunca seca e nunca transborda. Hoje ele está assim, fechado, porque a área tem acesso livre e existe a preocupação com a segurança. Por todos esses elementos, quem não se encontra em lugar nenhum, o sítio Piranhega é uma opção de turismo cada vez mais procurada. Aqui de São Luís tem bastante gente que vem, tem mais escola que vem, mas também tem turista que vem. Ontem mesmo veio turista de São Paulo. Tem gente que vem da Rússia, já veio também, e da França. Quem se aventura nessa viagem ao passado, volta ao presente com um novo olhar. Um espaço belíssimo, realmente. Amanhã, sábado, o sítio Piranhega estará aberto a partir das oito horas da manhã. Vale muito a pena ser visitado. O Jornal da Guará termina aqui. Outras notícias no portal guará.com. Uma excelente noite para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 11h. TV Guará, maranhense por natureza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti